Fala galera, segunda-feira aí, feriado, Martin Luther King, aqui na América, a casa está de férias, mas estamos aqui na missão, LA, dando uma malhada, seguinte, sexta-feira, essa sexta, 3 da tarde do Brasil, eu e o grande parceiro, o coach Carlos Alves, vamos fazer uma live, vamos sortear um livro, veja aí como é que faz para ganhar, e vamos falar sobre, eu vou falar principalmente sobre L-citrulina, suplementação com citrulina malata, falar sobre tape, está na moda, e efeito, uso, para quem serve, etc, e vamos responder perguntas sobre treinamento, beleza? Sexta-feira, 3 horas aí do Brasil, aqui é 1 da tarde, Easter time aqui na Flórida, valeu? Eu, coach Carlos Alves, meu brother, vamos com tudo aí, valeu, valeu.